Música Aconteceu em novembro na Unicamp o 14º Congresso de História do Esporte, do Lazer e da Educação Física. O evento, tradicional há 23 anos, une profissionais da educação física e também de disciplinas como a História e a Sociologia. Neste ano, a temática Esporte e Educação na História extrapolou o debate do âmbito universitário. Procuramos delimitar uma temática que pudesse dialogar com a História do Esporte, mas num pensamento próximo à ideia de que a educação é um conceito que não se restringe aos muros escolares, mas a educação num sentido amplo em que indivíduos e grupos são introduzidos em processos educativos amplos, dos quais o esporte, os lazeres e, é claro, a educação física fazem parte. Várias mesas que aconteceram simultaneamente resgataram a história do esporte, da educação física, da ginástica, dos movimentos artísticos, entre outros. O professor Hugo Lovisolo participou do debate A História do Esporte e do Lazer em diferentes contextos educativos. Se você vai para os anos 80, aparece uma crítica, em 1980 aproximadamente, uma crítica muito forte ao esporte, à ideia da performance esportiva, coisa pouco viável para o contexto educativo. Por quê? Porque, digamos, o sistema público, mesmo o primeiro e segundo grau, você não tem equipamento para a prática esportiva de alto nível. E se as quadras são reduzidas, o equipamento de apoio é praticamente nulo. Então, na verdade, você faz uma atividade muito mais recreativa e... uma sede de atividade física um pouco, pero nada mais que isto. Então, há algumas discussões que são feitas como se o contexto no qual essas propostas deveriam se desenvolver fossem um contexto ideal, ou pudesse se tornar um contexto ideal. Sabemos que não é tão fácil fazer os investimentos para tornar ideal esse contexto. Ele também falou sobre a existência de um sistema onde os jovens pudessem escolher e experimentar atividades extracurriculares. No ensino médio, nós temos que passar um sistema no qual o jovem possa escolher muitas coisas. Ele possa escolher e possa experimentar. Temos que dar oportunidades de escolha e de experimentação. Temos uma tendência a centralizar muito as coisas, a normatizar muito as coisas, a criar padrões universais que depois não funcionam. Claro, mas em um mundo dinâmico como este, você tem que abrir para que os jovens possam ter essa experiência. Cada vez mais vamos a um caminho de uma diversidade curricular. Vamos a uma diversidade de profissões. De aqui a 30 anos, muitas profissões atuais não existirão, muitas novas terão surgido. Então, o espaço de educação tem que ser um espaço que possibilita a experimentação, a escolha, mudança, esse tipo de coisa. E a educação física tem que estar dentro disso. O evento deste ano ainda contou com uma participação especial, a do professor Ademir Gebara, que idealizou o congresso. Ele relembrou com carinho do primeiro encontro que aconteceu 23 anos atrás. Quando a faculdade de educação física foi criada, eu me transferi do IFIX, onde a minha formação acadêmica mais forte foi em história, embora tenha graduação em educação física. Eu me transferi para ajudar a montar a pós-graduação na FEF. Eu fui o primeiro coordenador de posse. Quando montamos o mestrado, as primeiras turmas começaram a se formar, abriu o doutorado. A gente sentiu que nós iríamos perder o contato com os orientantes. Tinha orientando da Paraíba, da Alagoas, do Rio Grande do Sul. Então, para manter o contato, a ideia foi fazer um encontro que poderia ser eventualmente anual e rotativo, de tal maneira que a gente pudesse, ano a ano, acompanhar o que agora, os agora colegas, já mestres e tal, não eu acompanhar, todos acompanharem todos. Nós tínhamos uma convivência muito agradável, até hoje. Então, a ideia foi essa. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri